Platin, cê tá bom, hein? Bom, galera, raidando um jarvãozinho que o Platinosa deixou aqui, ó Eu acabei de comprar o rasteador ali, né, galera? Como você viu no vídeo de ontem Comprei o rasteador 1762 aqui na Trade Zone Eu tava indo pra base e acabei vendo esse jarvãozinho aqui, né, topo? Vamos raidar pra gente ver o que tem dentro Geralmente os Platinosa fazem esse jarvãozinho, galera, pra poder guardar peça, né? Vou colocar uma cama lá, galera, e depois eu volto lá pra poder raidar Eu esqueci que eu tinha tirado as bombas de travar, né? Eu esqueci, é, parei de travar as bombas e guardei na base o luxo, tá, tropa? Vamos ver se coloca aqui no chão A moto barulhinha, Platin! Faz mais barulho pra avisar a mulher que tá chegando em casa, bem Quer dizer, pra avisar o amante, na verdade, né? Aí, coloca em cima, né? Aqui embaixo você coloca a lareira Olha, eu consegui falar o nome sem ficar, sem esquecer Pronto É, aqui você consegue acessar o rasteador normalzinho, ó E o cara pode ficar tirando aqui, tentando bugar, que não buga, tá? É, aqui se quiser colocar até duas paredes, ó Aí o cara tem que gastar, nossa, o cara tem que gastar muita bomba pra poder quebrar um rastreador desse, tropa Meu amigo do céu Não sei porquê, mas eu gosto de deixar essas paredes aqui virada, tropa Não tem problema nenhum, pode deixar em qualquer lado Mas eu sempre gosto de deixar assim, não sei porquê Aqui vamos deixar 1k de munição, aí, ó 999 1k de munição, tropa Então o cara pode ficar aqui o dia inteiro descarregando, bem O outro coloca ali na outra ponta Aí, ó, 640 pés Já vamos aprender a... Nossa bota de ferro, né, bem? Nossa, eu da agonia e ficava dentro desse mundo, era o de porto, tropa Vai, cadê a mesa? Ah, caramba, eu já passei pela mesa aqui, ó Meu Deus do céu, eu tô distraído Platin! Tá distraído, Platinovski! Domingão, né, bem? Ah, galera, falando nisso, como é que foi o final... Bom, amanhã eu pergunto pra vocês, né, bem? Domingo ainda é final de semana, né? Na verdade, domingo é o primeiro dia da semana, né? Mas, domingo ainda é dia de tomar uma, né, Platinovski? De tomar uma aguinha amarela, né, bem? Então amanhã eu pergunto pra vocês como é que tá o dia de vocês, tá, bem? Mas se você que já quiser deixar no comentário aí Como que está sendo o seu final de semana Já comenta bem, deixa o seu like Não assiste o vídeo sem deixar o like, Platinovski, Platinovski! Tô sabendo que você tá assistindo o vídeo sem deixar o like, viu? Vai ser castigado, Platinovski, ó Não achei o outro instante ainda, galera Bom, vamos começar nossos raids aqui, então, né, galera? Vamos colocar bomba, fabricar o tanto de pólvora e tropa, ó Dá pra fazer mais 100 bomba-óleo já com isso daí, ó Base de ferro, nós já raíder já Tem uma base ali em frente, a bandonete, galera Eu vi que a outra conta, quando eu fui fazer o cartão Acho que ela já tava feita, né Eu olhei pro lado, a base impressionante que eu falei, né Vai se arrepender bem, porque eu vou raidar Então vamos lá, galera Já deixei uma cama lá também Então vou dar liberação Não tenho arma mesmo, então não tem porque eu ficar indo lá de a pena, galera Ir lá andando, né Então vou dar liberação e vamos pra lá Cadê a cama? Não é essa É de baixo? É essa Então fomos Nossa, demora um século pra nascer a base Nascer na cama Esse que é o luxo que eu matei um boost que tava farmando aí Aí, o cara tá aqui na base Antes ele não tava aqui, não Será que ele tá online? Se tiver online, ele já era, enferrou Parece que tem porta de ferro aqui Vamos ver aqui Parece que tem uma porta de ferro aqui, tropa Aí, ó, lá Tem uma porta de ferro Bom, sendo assim, vamos raidar pelo teto, então, né, tropa? Fazer uma rampinha aqui rapidinho Aí, deixa eu fabricar nas bombas Falta duas ainda Beleza, foi as dez Coloca bem no meio, certinho Beleza, dez, pronto Já volta correndo Eu não trouxe escada Beleza, deu certo Ó, esse planador é muito apelão, tropa E aí, caiu no lugar errado Aqui acho que dá pra subir, né? Aqui dá pra subir Sobe Beleza Beleza Coloca logo três bombas Olha Se tiver Às vezes tem skin Aí fica lá, tem que colocar mais um Então eu já coloco logo é três Tendo skin ou não Coloco três bombas agora Ah, mas Tira essa base a minha, velho Vamos só trancar o teto aqui agora Não vou matar o cara agora Porque pode ter Ixi, tem que matar Ele acabou de dormir Quebrar a cama dele Ver se ele não tem Tem que matar, galera Porque eu não sei se ele tem arma na mochila, né? Às vezes o cara loga aí na hora E eu tô aqui entertido Olhando loot, essas coisas Então já, né? Vamos matar logo o cara Ver se tem Enfim, arma na mochila, né, tropa? Porque se ele logar aí na hora Acaba me matando ainda, né? Ah, tem que Focom aberto aqui, ó Beleza Vamos trancar aqui Vamos começar a pegar o loot Vamos ver o que que tem Eu vou esperar amanhecer, galera Vamos poder olhar o loot Que tá muito ruim de noite, sim Vou pegar só o loot do gabinete aqui Ó, a bancada avançada, ó Pessoal assim, esperto Nossa senhora, muito ferro Nas forjas, olha Bom, o ferro queimado Eu tava precisando de ferro aqui Terminar de upar a base Pra upar a base ficou 17k de ferro Se eu tenho 15 Falta 2k de ferro, né, tropa? Só que eu não posso pegar Não posso upar agora Porque senão a base vai ficar em decade aí, né? Porque não vai ter mais ferro pra deixar no gabinete Pra manter as horas ali, né, tropa? Bastante madeira Madeira eu pego tudo, tropa Porque daí eu não preciso farmar depois, né? E madeira eu não gosto muito de farmar madeira não, tropa A coisa mais fácil que tem, galera É você farmar madeira Aqui você quebra uma árvore Dá 2k de madeira Aí meio que fica sem graça, galera Eu não acho graça Então eu gosto de farmar sufuro Farmar ferro Farmar pedra Essas coisas Ó, deu um lootzinho até bom aqui, tropa, ó Tem esses negocinho pra trocar Que eu não sei pelo quê Chip Eu vou precisar de bastante chip Corda A corda que eu preciso muito Não só tem um, né, tropa? Aqui é servidor fúria, galera Dá pra você fazer muita Mas muita bomba mesmo Só tá achando ruim, galera No começo do servidor fúria Você não tá achando que nem tem, tropa Tipo no primeiro e segundo dia Só no terceiro dia Quando depois Que já praticamente Já tá pra cair a medalha Ou já caiu a medalha Aí você começa a achar Esses loot, tropa É bomba Essas coisas, né Tendo que ter mesmo É só ir em drop E fazer o Avenger, galera Pra você achar no início do servidor E no drop ainda tá sendo difícil também Aqui geralmente só vem o explosivo, né O pau branco E o pau branco Dá pra você comprar Na trade zone 500 peças É um servidor fúria Então é É dois segundos Você piscou Já tá com mil peças na mochila Vou levar essa esfera aqui, galera Porque eu vou terminar de roubar a base E o loot que eu consegui Foi esse daí, né Era uma vez a base Platinowski Mas tem outra base aqui já? Não, mas não tinha isso aqui não Eu acabei da liberação Olhei aqui Não tinha base nenhuma aqui perto De quem que será que é essa base? Tá aparecendo uma base boot Aqui, tropa É a base boot E acabou de nascer, ó Vamos raidar logo? Não, galera Eu vou raidar agora não Não, eu vou levar esse loot Embora primeiro Depois eu volto pra raidar Eu tenho uma cama aqui Então é só dar liberação Ó, outra base Pra gente raidar aqui, tropa Ih, não Essa tá de steel já, ó Ah, isso foi esperto, galera Isso que eu falo pra vocês, tropa Upa Onde tá o seu gabinete Onde tá a sua luz principal ali, ó Upa pra steel Bem no começo do servidor E o resto da base É o papa ferro Aí se você quiser sair do servidor Aí você pode sair Porque no começo do servidor, galera Ninguém vai achar bomba Pra poder te raidar Agora se eu deixar sua base De pedra, de madeira Você pode achar 50 paredes Mas se for de pedra Dá pra raidar, tropa Porque é bomba óleo Então é fácil conseguir Ah, mano O áudio do jogo Tá meio bugado, tropa Eu não sei porquê Se você coloca pra gravar Ele fica meio travando O áudio Começou hoje, galera Esse bugzinho aí Parece que tá meio travando É Tremendo a voz, né A voz não O áudio do jogo, né Troca E é só quando você coloca pra gravar Já reiniciei o celular Já excluí o jogo Baixei de novo E até agora nada Pra quem joga no Poco X3 Pro, galera Se estiver com esses problemas também Comenta no vídeo aí, bem O meu começou hoje, galera Esse bug aí Caralho, a brilhante Pegar o loot, né Qualam? Explodiu Ó, mais madeiras Pano, tá precisando de pano também Fazer bastante bandagem O couro Vou precisar de muito couro Pra fazer as roupas depois, né Opa, combustível Mais um carro de peça Meu Deus do céu Ah, galera, tá aqui, ó Outro local de base boost, tá, tropa? Uma que eu mostrei pra vocês lá Em frente a biopair da minha base E a outra que é aqui, tá, galera Em frente a abandoné de cima, tá? Temos aí, então, né, bem Mais dois lugares novos aí De base boost, tá? Então você anota os lugares aí Pra você saber Onde tem base boost Pra depois você procurar Se já nasceu alguma, tá? Pra você pegar a loot Principalmente pra quem joga só, tropa Isso daqui ajuda muito, ó Ajuda muito, muito mesmo, tropa Combustível, ó 1k de peça Bom, melhor raidar o javanismo Que eu tinha esquecido aqui, né Vim aqui comprar o... O coisinho, meu Vim triturar as peças aqui na tradezone E lembrei, né Que tinha esse javanismo em raidar Voltei na base Peguei as bombas E vamos raidar, então, né, bem Vamos ver se a gente acha alguma coisa O que tem aqui? Ixi, não tem nada, não, tropa Ferrou 10 bombolas que eu gastei 10 bombolas jogadas no mato Eu jurava que ia ter Pelo menos peça aqui no... No gabinete, tropa Ah, mano Beleza Ah, já quebrou Não vou nem colocar Gabinete aqui, não, tropa Vou nem o Ipaque, não Vou gastar essa bomba aqui Que eu não vou levar embora Vou dar liberação